Esse vídeo está sendo gravado para ajudar você que não sabe o que dá para uma pessoa que gosta de café e também em homenagem a minha árvore de Natal recém-decorada. Essa aqui virou minha roupa oficial de dar recomendação de presentes de Natal. Estou com a mesma roupa do vídeo do ano passado, mesmo gorrinho, mesmo pullover. Mas vamos lá, como é que vai funcionar esse vídeo? Eu fiz aqui uma planilha com todas as indicações ali, com o link certinho, tudo separado ali com preço já destacado. Vou deixar essa planilha na descrição do vídeo. Ela, caso vocês deem uma sugestão legal na descrição do vídeo, eu vou tentar atualizar na planilha. Então, ali vai ser mais atual, mas eu também vou deixar os links na descrição para caso alguém não queira abrir a planilha, sei lá. Enfim, e cara, é um presente de Natal. O Natal é, sei lá, geralmente no dia 25 de dezembro. Fique ligado nos prazos de entrega. Quando você for comprar alguma coisa ali da planilha, dá uma olhadinha ali. Ah, chega, sei lá, 15 de dezembro, show de bola. Ah, chega 2 de janeiro. Aí já não dá mais para o Natal, então fique ligado nos prazos de entrega. Mas vamos lá para a primeira recomendação. A primeira, cara, recomendação e a mais óbvia são os cafés especiais. Mas eu até botei aqui na planilha, cafés mais que especiais. Porque são cafés, assim, edições limidadas, micro lotes. Todo coffee lover gosta de receber um café diferentão. E por isso, eu coloquei aqui na planilha o kit de café da Supremo. Esses kits aqui são caros. São cafés caros. São cafés importados que vão chegar com torra nova aqui no Brasil. Só que aqui, eu já tive esse kit, até já fiz vídeo sobre eles. Mas, cara, vale muito a pena. É um presentão. Eu adoraria receber isso de presente de novo. Recebi da Café, mas me mandaram, né? Não foi um presente, mas enfim. Vocês entenderam. Qualquer um desses kits aqui pode comprar. Tem os cafés separados, né? Meu vídeo está até aqui, olha. O vídeo que eu fiz sobre eles. Mas, enfim. Qualquer kitzinho desse aqui, que é caro. Sei, eu sei que é caro. Mas vale muito a pena. Outro café que é assim, que eu considero mais que especial. Esse vídeo não é patrocinado pela Encant, mas assim. Um valor bem mais acessível. R$90, olha. O kit de degustação da Encant. A gente vai ver os quatro cafés da linha principal da Encantos. A pessoa vai conseguir provar toda a linha da Encantos. Num kit com pacotinhos ali, se eu não me engano, são 90 gramas. Por aí. Mas, cara, não tem muito erro. E é um preço super interessante, por exemplo, para um amigo oculto. Uma outra opção de café aqui, olha. Que eu achei legal. Isso, no ano passado, eu achei mais. Nesse ano, eu achei menos. Olha só. O kit de Natal da William & Sons. A William & Sons é uma cafeteria que eu gosto muito. Eu conheci lá em Gramado. É de Porto Alegre, né? Originalmente. Olha só o kit legal. Vem com um copo térmico e com um pacote de café numa caixa toda bonitona. O preço é basicamente o preço do copo térmico com café. Então, assim. Eu acho que o copo térmico é R$250. Depois eu mostro ali na lista. Ele ainda vai voltar para esse aqui. Mas, cara, vem uma caixa toda bonitona. Eu acho que é um presente legal. Um outro café macho especial são os cafés da Servo. Cara, eu ganhei uns cafés da Servo recentemente. Para começar, olha a caixa. O nível da caixa. Ele vem toda uma apresentação maravilhosa aqui no cardzinho aqui falando das características do café. É um café diferenciado. Eu já tomei alguns cafés da Servo. Parece café gringo sem denegrir a imagem dos brasileiros. Mas é porque, assim, são todos cafés brasileiros. Mas são cafés brasileiros tão bem torrados, tão especiais, tão micro no lote. Que, assim, é uma experiência incrível. São cafés caros. Repito. Mas, assim. Tendo em vista dar um presente para uma pessoa, eu acho que ainda vale. E eu não posso deixar de comentar dos cafés da Five Hoses. Olha, se você quiser um café mais especial do Five, dá uma olhada sempre na embalagem branca. Sempre vai ser um café mais diferentão. E por que eu recomendo as Five Hoses? Porque os cafés são muito bons. E, para quem é do Rio de Janeiro, a depender do dia que você peça, se você, sei lá, pedir no domingo, na mesma semana ali, sei lá, segunda, terça, quarta, vai chegar para você porque eles entregam com o motoboy. Então, se você é do Rio, esqueceu de comprar um presente, cara, quer comprar rápido, Five Hoses vai te entregar muito rápido se você for aqui do Rio. Próxima recomendação da lista, copos térmicos. Olha só. Eu tenho três exemplos aqui bem interessantes. Primeiro, copo térmico da Nespresso. É muito interessante, assim, eu tenho há anos, tenho desde 2019 esse copo aqui. Funciona bem e custa uns 130 reais. Ganhei de presente da minha mãe recentemente esse copo aqui da Anken Stanley, que, além de ser muito bonito, além de eu achar esteticamente muito bonito, ele segura a temperatura muito bem, cara. Melhor do que o copo da Nespresso. E um outro copo que eu acho muito bom é o da Fellow, que eu ganhei de presente para o Samuel Dancante. Esse copo aqui é sensacional, super minimalista, né? O design dele é super minimalista. Muito bom também, tão bom quanto o da Stanley. Então, copos térmicos, por que não? E como eu falei, olha, tem o copo térmico da própria William & Sam's. Eu ainda não usei esse. É o único da lista que eu não usei, mas parece ser muito bom, porque as coisas que eles fazem, os cafés, as cafeterias que eu já visitei, são muito boas. Então, vale um voto de confiança. Eu sinto lhe informar que esse clima natalino aqui de suéter, o gorrinho é totalmente artificial, porque eu liguei o ar-condicionado no talo, só para fazer esse vídeo aqui, para ficar nesse clima árvore de Natal. Estou com a minha árvore de Natal aqui atrás. Mas, cara, na verdade, eu estou... Calma aí. Antes de começar a gravar esse vídeo, eu, na verdade, semana inteira, eu estou assim, olha, de Tech T-shirt da Insider, porque é super respirável, super levinha e fresca, cara. Está fazendo um calor brabo no Rio de Janeiro já agora em novembro. E, finalmente, chegamos na Black Week da Insider, onde você vai encontrar os melhores descontos. Com o cupom nãosobarista.bf, junto com os descontos que já estão no site, pode chegar até 40% de desconto com frete grátis para todo o Brasil. Esse pullover aqui é da Insider, eu gosto pra caramba, é super confortável, não desbota, não pega cheiro, é um pullover muito bom. Mas, cara, eu recomendo demais pra esse calor que está fazendo agora. As Tech T-shirts, cara, super macias, é uma camisa muito macia, seca super rápido quando eu lavo, não pega cheiro, nunca desbota, desamassa com o próprio calor do corpo, vale muito a pena. Então, aproveite as promoções, aproveite o cupom nãosobarista.bf e, sim, Tech T-shirts da Insider é uma baita recomendação de presente de Natal. Está aí na lista também. Próximo item da lista, cara, xícaras e canecas maneiras de café. Eu me amarro nas xícaras da Loveramics, elas são excelentes. E quem não gostaria de ganhar uma xícara da Loveramics de Natal? Eu não conheço uma pessoa que eu não gostaria. Aqui na lista, olha, tem a loja Menu Café, que eu já comprei lá para dar de presente para um amigo meu, né? Comprei uma xícara da Loveramics para dar de presente para um amigo meu. Então, já comprei nesse site, recebi certinho. Tem a própria Ritual, que é a importadora oficial, né? No site deles você encontra diversos itens da Loveramics. Nossa, diversos mesmo. Tem tudo que é xícara, de tudo que é tamanho aqui. Cara, uma mais bonita do que a outra. Aqui na lista eu coloquei umas opções que eu coloquei na minha recomendação do 11 do 11 do AliExpress, que são xícaras do AliExpress. São boas. Possivelmente são a mais ou menos o mesmo preço, cara, mas às vezes mais barato. Enfim, só fique ligado com o prazo para ver se vai chegar certinho para o Natal. Mas enfim, está aqui na planilha também. Um outro presente que eu acho muito subestimado, mas que eu adoro ganhar, cara. Eu até já pedi isso de Natal, assim, de amigo oculto. Filtros de café. Filtros de café nunca de máscara. Às vezes no amigo oculto, ah, limite ali, sei lá, de 100 reais. Cara, dá um packzinho de V60, dá um packzinho, sei lá, de um Calita, um 8.5. Um filtro de Kermex costuma ser mais caro. Se você quer dar uma coisa mais especial, uma coisa mais experimental para um nerd de café, olha só, aqui, olha, no site da Cafino, filtros caros, tá? Coisas, esse já é bem mais caro, uma coisa bem mais experimental. Tem os filtros da Cibariz que eu comecei a testar aqui. São muito bons, então seria um bom presente de café. E filtros, cara, não fica com medo de dar filtro, não, porque, pelo menos, eu gostaria de ganhar. No ano passado, eu recomendei velas aromáticas e recomendei, olha, dessa marca aqui, a Fresh Essence. Essa marca de velas, o nome patrocina, gostaria que patrocinasse, mas é muito boa, eu gosto das velas deles. Só que, eles não fabricam mais essa Creamy Coffee, que é uma vela aromática de café. Caso você, cara, não tem nada a ver com o café, mas ainda tem a ver, né, eu gosto de café e gosto de vela aromática. Geralmente, uma pessoa que gosta de café gosta de sentir aromas, sabores, enfim, eu acho que é um presente não tão óbvio. Uma vela de café. Olha, da Fresh Essence, não vende mais dessa, mas qualquer vela que você comprar deles é boa, eu gosto pra caramba, tenho várias aqui. Então, olha, vou deixar, o site está aqui na listinha, qualquer vela que você comprar aqui é muito boa. só que, caso você queira dar uma vela de café pra ser um presente mais direcionado ao café, eu consegui aqui essa vela aqui, olha, que é a vela aromática é café, da Nortix Smells, e essa aqui da Una, uma vela de café. São velas que, sinceramente, eu não conheço, até fiquei curioso pra comprar, pra ver se são boas, não conheço, mas, assim, são de café, e eu acho que a ideia de dar uma vela aromática pra uma pessoa que gosta de café, eu acho que é fora da gastinha. Então, fica a dica. Próxima recomendação, potes herméticos. E essa categoria tem desde uma coisa mais simples aqui do AliExpress. Esse pote aqui, ele funciona, só que ele tem uma questão, ele é daqueles que você tem que fazer o vácuo aqui por esse botãozinho. Vira e mexe, quando eu não reparo, o botão subiu um pouquinho. Então, se você tem esse tipo de pote, você tem que sempre que meio que refazer o vácuo. Tá fazendo nada, passou ali pela sua bancada, refaz o vácuo do café porque vai ser mais seguro. E tem os da Airscape, que são nesse esquema aqui que, olha, calma aí. Essa tampa, ela meio que tira o ar e trava. Só que esse aqui já é um produto mais premium, olha. Enquanto um pote da Airscape custa uns 379 reais, ele é melhor construído, eu acho melhor do que o do AliExpress. Tem do AliExpress aqui, olha, que vai custar uns 100 reais, né? Com o imposto, quando você for ver, vai dar uns 90 reais. É uma opção. E também tem o meio termo, que é o pote da Tribomber, que é no mesmo esquema aqui daquele botãozinho, né? De ter que refazer o vácuo, já vê se pode pessoalmente na mão, bem construído. É interessante, um pouquinho mais caro, pode ser um meio termo. A próxima categoria são livros para café, que eu acho perfeita para um amigo culto, por exemplo. Cara, tem livros aqui, olha, de 40 reais, 75, enfim, Guia do Barista, o Atlas Mundial do Café do James Hoffman, muito maneiro esse livro. Como Fazer o Melhor Café do James Hoffman também, bem interessante. Esse livro aqui, olha, do Tim Gwendeball, também é muito maneiro, cara, o Pedro tem, eu já folhei esse livro na casa dele, bem maneiro. E esse aqui, olha, que eu quero ler. Se alguém quiser me dar de presente, fica a dica. Que é a história do Starbucks. É um livro mais sobre empreendedorismo do que sobre café em si, mas é a história de uma grande rede de café bem interessante, olha, baratinho, 40 reais, um excelente presente. Um outro presente muito bom para amigo oculto pelo baixo custo, são esses porta-copos aqui, olha, de tronco de café. Eles vendem na Tokstok, são 52 reais, 53 reais, mais ou menos. São muito bem construídos, muito bonitos. Vira e mexe, se você assiste um review aqui no canal, vira e mexe, eu uso para apoiar uma xícara, para apoiar um moedor. Eu uso, assim, de base para tudo, porque fica bonito na filmagem. E é um presente totalmente relacionado a café. E, obviamente, eu não poderia deixar de mencionar métodos de preparo. Não tem erro. Todo mundo deve ficar feliz em ganhar um V60, por mais simples que seja, ou um V60 de cerâmica, mais feliz ainda, uma prensa francesa, um método que ainda não tenha. Só tem de sondar a pessoa que você for, tá? Um método, para dar um método que a pessoa não tenha. Imagina, a pessoa já tem um V60, você dá um outro. o que a pessoa vai fazer com aquilo? Só se a pessoa quiser, sei lá, um para deixar em casa, outro para deixar no trabalho. Enfim, tem de sondar a pessoa, mas não tem muito erro, tem meio que métodos de todos os preços, né? Tem desde R$50,00 até R$1.000,00. Então, você consegue botar diversos orçamentos ali em métodos de preparo, que são sempre muito úteis e muito queridos aí para os amantes de café. Eu só vou pedir uma ajuda sua. Se você tem uma ideia de presente de Natal relacionado a café que eu não falei aqui no vídeo, alguma contribuição, coloca aí nos comentários. Se você tem alguma... Ah, tá, a tua refação tal, tá com kit de Natal ou tá com micrológica, tá muito absurdo, coloca aí nos comentários também para eu poder atualizar essa lista. E para você que está nesse clima natalino, que quer ver um vídeo que tem a ver com café e tem a ver com Natal ao mesmo tempo, eu vou te deixar, olha, com esse vídeo aqui, que foi o vídeo que eu viajei para Nova York, todo enfeitado de Natal, com a minha mãe, para a gente tomar café e para vermos a inauguração da árvore do Rockefeller Center. Cara, assista esse vídeo aqui que ficou bem legal. É isso. Beijão para vocês e boas festas.